Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo dos que eu mais gosto de fazer de todo o ano. Hoje vamos falar sobre o primeiro segmento de favoritos de beleza do ano. E hoje vamos falar sobre os favoritos de maquilhagem do ano de 2022. Obviamente, como em todos estes vídeos, estes são os meus gostos pessoais, os produtos que se destacaram. Destacaram barra que eu usei mais no ano que passou. Todos os outros favoritos dos anos anteriores continuam a ser produtos que eu amo. Alguns foram repetidos, outros não foram repetidos. Isto foi genuinamente o que eu mais usei durante o ano. Não invalida o meu amor intenso por todos os outros produtos dos anos anteriores. Hoje, no entanto, estamos a falar sobre produtos favoritos de maquilhagem. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Então é assim, eu tentei ser contida para cada categoria, mas a verdade é que eu tenho muitos favoritos. E vocês sabem, sou uma pessoa que está sempre a testar coisas, está sempre a experimentar coisas. E eu maquilho muito, não só maquilho-me a mim, como maquilho clientes, porque sou maquilhadora, obviamente. Então eu tenho muitos favoritos. Ainda assim, eu tentei ser minimalista e vocês vão perceber que em certas categorias eu consegui ser. Para começar, começamos com uma categoria que eu acho que foi bastante minimalista. Porquê? Porque eu basicamente, quase o ano inteiro, fui constante no primer que mais usei, que foi VIV Skin Nova. Este primer é o meu primer favorito de toda a minha coleção. Desde que eu descobri, não tenho utilizado outra coisa. Obviamente em mim vou testando outras coisas e vou utilizando outras coisas, mas o favorito do ano e sem dúvida o meu favorito, o meu primer favorito da minha coleção e o que eu usei mais tanto em mim como em clientes foi este VIV, tanto que vocês conseguem perceber, que este VIV Skin Nova está magríssimo, está pela hora da morte. Já está mesmo a acabar, olhem. Já só está aqui. Boas notícias é que isto agora vende-se em tamanho XL, que é o próximo que eu vou comprar. Dá um efeito aperfeiçoado à pele, enquanto a hidrata e deixa luminosa. Tem aquele pseudo-iluminador glowy sem ser extremamente neutralizado. É a mistura perfeita entre um aperfeiçoador de pele, luminosidade e hidratação. Este segundo primer é uma menção honrosa. Ou seja, se eu metesse só, mesmo só o meu favorito do ano inteiro seria apenas o VIV. No entanto, no final do ano eu testei este Milk Hydro Grip Primer nos últimos dois meses do ano. Sim, é um favorito barra benção honrosa que não deveria estar aqui, mas a verdade é que nos últimos dois meses do ano eu tenho utilizado este non-stop. Eu hoje pus este primer e eu maquilhei-me há 12 horas. Esta maquilhagem que vocês estão a ver aqui tem 12 horas. Vocês vão depois ver esta maquilhagem a ser feita eventualmente. Por acaso não vão ver a maquilhagem toda, só me vão ver a testar a paleta. Mas antes de eu testar essa paleta que vocês eventualmente verão, eu fiz a maquilhagem. Entretanto, passou-se um dia inteiro. Fui trabalhar para a minha vida e agora são 9h30 da noite. E este primer, é por isso que ele tem que aparecer na menção honrosa. É que este primer, eu já uso produtos de longa duração, mas com este primer por baixo é tipo, parece que a minha maquilhagem está praticamente intacta. Não deixa um aspecto luminoso, nem glow e nem nada com a moda vive. É só mesmo uma hidrataçãozinha e um pegajoso que é bom para a base, mas depois tudo o que for metido em cima, agarra tipo de lapa e não sai o dia todo. E portanto, esta é uma menção honrosa para toda a gente que quer uma maquilhagem que dura o dia inteiro. Depois passamos para bases. Tem a categoria de bases e a categoria de CC Creams. CC Creams é muito fácil. O It Cosmetics CC Cream já é um constante, é dos que eu mais gosto. Para além de dar hidratação à pele, tem boa cobertura e também tem SPF 50. Obviamente isto não invalida vocês terem que utilizar um SPF sozinho. E depois, tem também esta Shiseido que é o Sports BB SPF 50. Este é à prova d'água, este não. A grande diferença entre eles, porque ambos têm SPF 50 e ambos são CC Creams, este é muito ligeiro, é uma textura tipo água e tem uma cobertura muito suave. Pode ir até a média, mas é ligeira a média. É à prova d'água, à prova de suor, à prova de tudo e mais alguma coisa e tem um aspecto mais pro mate. Este aqui não é à prova d'água, nem à prova de suor, nem nada, ele até transceira um bocado, mas deixa um aspecto mais hidratante, mais luminoso versus esta que é mais mate e tem mais cobertura. Depois, em bases, tenho. Esta é consistente também há muitos anos, portanto eu não vou alongar. Double Wear da Estée Lauder é a base que dura mais de sempre. De todas as bases que eu alguma vez experimentei, obviamente não tem o aspecto mais luminoso e mais bonito de todo o sempre. Tem bastante cobertura e não fica logo assim. É daquelas que vai ficando mais bonita ao longo do dia, assim de repente parece quase um bocado tipo wow, reboco. Sento que podem aplicar uma camada fininha e ficar com um aspecto mais natural, mas é sempre daquelas bases que se nota que se está a usar base, no entanto ela não sai por nada. Tipo, não transfere, não sai, não desvanece, nada. Esta eu adoro e depois este ano descobri uma que também tem uma duração espetacular. Não é tão intensa em termos de duração e de não transferir etc como a Double Wear. No entanto, tem um aspecto muito, muito bonito que a Double Wear não tem tanto. Também tem uma excelente cobertura. É a NARS Light Reflecting Foundation, a minha no Tom Fiji. Este já deixa um aspecto luminoso à pele absolutamente magnífico. Ou seja, também tem muito boa cobertura de tomar Double Wear. Tem uma excelente duração, não tão intensa como a Double Wear, mas também dura o dia todo comigo e tem um aspecto luminoso que eu amo profundamente. E tenho uma mansão rosa do final do ano que é a Le Beige. Isto não é bem a minha base, mas vá. Le Beige Touch de Tan Water Fashion Complexion Touch da Chanel, que é aquela base com um aspecto natural e efeito segundo a pele, com uma excelente duração e um efeito extremamente natural. Acho que é a base mais imperceptível que eu tenho, mas que ao mesmo tempo cobre, porque a anterior a esta também era extremamente imperceptível, mas cobriria muito, 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 pouco, esta já cobre bem, mas continua a ficar imperceptível na pele, dá aquele glow from within, parece que vocês estão luminosos de dentro e dura muito, muito bem. Portanto, isto é a mensão rosa só do final do ano, é da mesma altura mais ou menos deste primer, mas tem que aparecer aqui. Depois passamos para concealers e este é dos últimos anos também, eu acho que já dos últimos 2, 3 anos, que é o NARS Soft Matte Concealer, que é um concealer assim em pote com aspecto matte, suave. Eu amo este concealer, aliás, ele está com um buracão gigante. Já usei mais de metade e acho que é o melhor concealer em pote com alguma vez estive, tipo, sem medo nenhum de dizer isto. Este concealer tem um aspecto matte, mas é um matte cremoso e que assenta muito bem em zonas secas e é, como o próprio nome diz, soft matte, com uma cobertura excelente. É ótimo perante para o rosto todo, como para debaixo dos olhos e não tenho medo do nome matte, porque ele é mesmo um soft matte e ele assenta super bem sobre zonas secas, sobre linhas, sobre tudo, é mesmo. É uma fórmula matte que abraça todas as nossas imperfeições e é absolutamente magnífico com uma excelente cobertura. No entanto, este ano também descobri um bocado de ouro. Este eu gosto especificamente para utilizar debaixo dos olhos, porque ele é bem hidratante e dá aquele aspecto quase luminoso, que é o NYX Bare With Me Concealer Serum, que supostamente é uma mistura de serum e corretor, porque é extremamente hidratante, mas tem ótima cobertura. Só tem uma chatice para mim, que é, quando se faz assim, quando se clica no pump, sai muita quantidade e ele tem muito boa cobertura e às vezes é tipo, é demais. No entanto, desde que eu descobri, tenho utilizado imenso. Este é um favorito e é barato. Ok, antes de passarmos para produtos de rosto, temos só que falar de pós. Sem dúvida que o meu pó favorito do ano inteiro foi o Hourglass Veil Powder. Eu já abri este. Este é um mini, já é o meu segundo mini, portanto eu vou ter que comprar o grande, porque isto já se está a tornar um bocado ridículo. Ou seja, eu já acabei o primeiro mini e já estou a acabar o segundo. Isto, eu já o estou a tirar de um cantinho. Vejam só, que ele já só tem ali aquele cantinho, estão a ver, já está praticamente vazio. Portanto, eu mandei praticamente este inteiro abaixo, mais outro. Mas ele tem uma maicazinha, um porulado, tipo, não é brilhante propriamente, é tipo aquele porulado muito fino, parece quase pó de diamante, que reflete a luz e dá um aspecto luminoso e saudável à pele que eu adoro. Assenta muito bem sobre as zonas secas. É mesmo um pó espetacular, eu não sei bem explicar. No entanto, também tenho outro que gosto muito, dá um efeito um bocadinho diferente, ou seja, ambos são assim mais, tipo, eu diria que são os dois mais virados para a pele seca, embora com efeitos diferentes. O Hourglass deixa a pele luminosa, o By Terry deixa só a pele como se não tivessem aplicado nada, se é que me entendem. O By Terry também já apareceu antes, que é o Hyaluronic Hydra Powder, que é um pó que é a base de ácido hyalurónico, mas já tem menos de metade, vejam só como é que ele está. E este é o tamanho full size, eu adoro. Este ano também experimentou o compacto e é incrível, mas o soldo continua a ser o melhor. Tenho ainda que dar uma menção honrosa, um pó que não tenho aqui de momento, aliás, todos os produtos que eu falar de Charlotte Tilbury hoje eu me postei-vos, mas apareceram aqui no canal durante o ano inteiro, portanto, o Airbrush, eu vou por aqui, o Airbrush Powder, o pó compacto, o meu é no tom medium, que é basicamente o tom da minha pele, foi o meu pó compacto favorito o ano inteiro. Pó de retoque, ou seja, para fixar estes sem dúvida, o da Charlotte Tilbury foi mais para retocar. Imaginem, é mesmo aquele pó que tem um hype gigante e eu acho que vale totalmente a pena. Depois temos bronzers, obviamente como vos acabei de dizer, Charlotte Tilbury não está aqui, mas tanto o bronzer em pó como o bronzer em creme, eu adorei os dois, usei-os muito este ano, acho que desde que tive o bronzer em creme, que foi o que saiu no verão, eu não voltei a pegar tanto no em pó, não quer dizer que eu adoro, não gosto do em pó, mas acho que o em creme, como é uma fórmula em creme que se espalha muito também e tem uma boa duração, sabem, fiquei mais viciada no em creme, mas acho que os dois maravilhosos, no entanto, se eu tivesse que optar só por um, se calhar ia pôr em creme, já, eu só é, eu adoro os dois, não. Falando ainda em produtos em creme, estou só leitando a Chanel, acham que isto é um favorito? Olhem como é que ele está. Este era um daqueles produtos que eu ia terminar no ano de 2022, não aconteceu, mas é assim, acabem lá um produto destes e venham falar comigo, porque eu já nem sei como é que eu vou tirar os cantinhos, querem que vos diga, eu hoje estava a me maquilhar com ele e já estava assim tipo com a Beauty Blender, com o cantinho do Concila, já estava a ir buscar e a pôr assim um bocadinhos, porque isto já está bem difícil de acabar. Eu amo este produto aos anos, ele tipo aparece aos anos, eu não vou alongar porque dá para perceber pelo estado dele. Outro produto que também adorei em creme e que falei muito este ano foi o Iconic Sheer Bronzer, o bronzer líquido em, tipo, é mesmo líquido, eu ia dizer líquido em creme, não, é mesmo líquido, 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 lá Iconic, eu acho que para quem se quer iniciar com produtos líquidos barra em creme, este é o produto mais fácil de utilizar que eu tenho, porque ele parece muito intenso quando vocês aplicam, mas espalha-se tipo em nada, e não é em nada como se não tivessem posto nada do género mandar um produto que o galheiro, não, ele espalha-se em nada do género, fica quase, funde-se tão bem com a pele que vocês nem percebem como é que ele se espalhou, é interessante, tem que ver, eu vou utilizar, eu vou pôr aqui um vídeo qualquer em que eu o utilize, eu acho que no vídeo de verão, na maquilhagem de verão eu usei isto o verão inteiro, aliás já deve ter menos de notar porque eu usei o verão inteiro, e eu espalhei tanto este como o blush que também vai aparecer aqui, e vocês percebem que tipo espalha-se bastante bem. E por fim, tenho um em pó que de todos os em pó foi o mais utilizado, mesmo, na verdade eu só falei de dois em pó, foi o da Charlotte e este, este foi sem dúvida o mais utilizado, eu acho que também já apareceu o ano passado, que é o Vive Modern Bronzer, que tem no tom medium e tem o medium 1 e o medium 2, eu digo-vos mesmo, eu normalmente o ending tape, eu misturo os dois e está a andar, é um bronzer matte, magnífico, com um subtom espetacular, tanto para utilizarem como modelador, como bronzer, eu adoro misturar os dois, obviamente tem o tom mais de verão e mais de inverno, mas acho isto magnífico, a fórmula é super fácil de espalhar, como tudo de Vive, é incrível. Tem que falar de iluminadores, iluminadores que tenho aqui estes dois. Atenção, eu continuo a utilizar imensos iluminadores tipo Vive, Nova Glow, etc, mas estes foram os que eu mais usei o ano inteiro. Este, desde que eu descobri, nunca mais alarguei, até o que eu estou a utilizar hoje e tudo. Pá, este technique highlighting wand, como é que isto custa 2€ e tal? Eu não percebo, isto é incrível. É um iluminador líquido que vem assim, com este aplicador gigantesco, que é uma fórmula líquida cremosa, mas que, eu ponho só aqui um bocadinho, tipo um toquezinho, ele é super intenso, mas sem ser extremamente neutralizado e fica tipo um glow. Pá, eu apliquei-o há 12 horas, eu já passei um bocado de pó, mas ele continua a sobressair, é inacreditável este iluminador. Eu ponho-o literalmente um bocadinho aqui, um bocadinho aqui, depois vou com os dedos e faço tipo assim, tuque, 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 e está feito. É magnífico. E este, da Catrícia, pá, continuo a achar incrível este iluminador e acho que, é engraçado porque os iluminadores que eu mais usei este ano foram baratos, foi sem querer. O tom 0,30 é o melhor tom destes iluminadores. Quando eu ia de viagem, ou quando queria ter tudo numa paleta, eu sei que isto é uma categoria um bocado de parva, porque já tenho aqui tipo blush, bronzer, iluminador, etc. Mas, eu tenho que ter em consideração a minha malta que, como eu, acaba por viajar muito ou tem muito maquilhagem on the go, uma vida assim muito corrida e quer paletas onde tenham tudo num só. E a verdade é que eu gosto de mencionar isto porque, quando nós precisamos de ter rotina de maquilhagem minimalista, as paletas de rosto que têm tudo num, dão um jeitão desgraçado. Uma viagem, então, incrível. E as que eu mais usei este ano foi, até quem disse Bernice, adoro celebrar, que eu também me prestei, vou por aqui. Eu já, acho que já o ano passado apareceu também nos meus favoritos, não apareceu, pá, foi uma paleta que eu utilizei imenso. Utilizei tanto muito em mim como em clientes. E esta Vivo, que eu também comprei no início do verão, este se eu este ano, que é a Dimension Face Palette. Esta é a minha favorita, sem dúvida, porque eu amo os tons. E, tipo, eu adoro a Vivo. Esta paleta tem dois tons, para já, e eu comprei o tom mais claro. Por acaso, eu queria ter comprado o tom mais escuro, mas estou satisfeita com o tom mais claro. Tem o bronzer incrível, dois blushes, um blush mais pêssego e um mais rosa, e um iluminador magnífico. Este iluminador, eu usei tanto, 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 tanto. Claro, fazia sentido, porque eu levava muito isto para viagens, ou on the go, ou para o dia-a-dia, ou para um martelhar, tipo, a andar, para despachar, sabem? Tudo nesta paleta é perfeito. Não é, tipo, este é bom, este é bom, este é mais ou menos, este é mais ou menos. Não, tipo, são todos incríveis. Acho que o meu produto favorito da paleta é entre o bronzer e o iluminador. Sendo que o bronzer, eu acho parecidíssimo a este, e eu acho que a fórmula deve ser mais ou menos a mesma coisa. Os blushes são lindos, tipo, o iluminador é perfeito. O iluminador é um bocadinho mais soft do que o Nova Glow, o pó dela, mas eu gosto muito deste. Ok, saímos para blush, muito rapidamente, para terminarmos aqui o rosto. Eu adoro blush. Eu adoro blush, tal como bronzer, e portanto, é uma categoria que tem bastantes tons. Porque imaginem, eu não consigo usar todos os dias o meu blush, porque eu tenho tantos blushes lindos, maravilhosos, e todos os dias o meu mundo está diferente, e... Assim, eu estou a dar desculpas, não é? Eu adoro blushes, pronto. Vamos só admitir que eu adoro blushes, tipo, está tudo bem, cada um tem o seu problema, não é verdade? Os novos blushes da Benefit que surgiram este ano são amazing. Vocês sabem que eu adoro um produto quando eu faço, tipo, um reel específico só para ele. E apareceu nos meus blushes da Benefit, apareceu-me nos meus favoritos, tipo, meses e meses e meses e meses seguidos. A verdade é que, para além de eu gostar de todo o packaging dos blushes da Benefit, eu adoro os tons. E os acabamentos, porque imaginem, não saíram 3 cores, saíram, tipo, 20 mil cores, por acaso, não foram 20 mil cores. Exatamente, disse que para 10, 12, não sei, mas todas com acabamentos diferentes e eles conseguiram ir buscar o acabamento perfeito para cada cor. Eu só escolhi os meus dois favoritos, porque a pessoa tem que se controlar. Os meus favoritos são o Moon, que é o que eu estou a utilizar hoje, e o Sunny. Ora, este tom de pêssego perfeito, que é o Sunny, fica perfeito sendo matte. O Moon, por exemplo, já é mesmo aquele tom mais de inverno, mais cereja, mais... E que fica incrível sendo meio metalizado. Porquê? Porque já há mais aquele tom de inverno, então dá-nos um extra glow que nós não temos no inverno. Os acabamentos estão muito mais escolhidos e eu adoro os blushes e adoro os packagings e adoro que sejam um bocadinho mais magrinhos. Sunny e Moon são os melhores. E falando em Sunny, percebi que este que é um dos meus favoritos já, eu acho que há dois anos, estes dois são dupes, vocês têm que ir ver uma visita de dupes, vou por aqui para verem. É só porque, imaginem, até eu descobrir este, e eu só descobri este no final do verão, que foi quando eles saíram, eu utilizei a outra metade do ano todo este. Este, a verdade é que eles são muito parecidos. Por acaso, eu tenho mesmo tipo um... Eu tenho um padrão. Então, eu tenho um padrão que é os tons mais cereja. Cereja, este é mais tostado, mais tijolo do que este. Mas tipo, tons escuros. Ou então, de repente, os pêssegos da vida. Claramente são os meus tons favoritos. O que é que querem que eu faça? Tipo, eu sou uma pessoa de hábitos. Estão aqui os meus três favoritos. Como perceberam, os últimos dois que eu adicionei aqui aos favoritos foram os blushes da vida, o péssica que é o mais pêssego e o piadosa que é o mais escuro de tijolo. Este acaba por não ser tão parecido ao Mune como eu achei. É um bocadinho mais tijolo e mais acastanhado do que o Mune. Mas é perfeito também. E, opa, desculpem, eu sou mais um. A sério, eu parto depois disto. É icónico. Estávamos a falar do bronzer em creme líquido. O líquido blush também é incrível. A mesma fórmula. Tanto em bronzer como em blush. Amo esta fórmula. Acho que é mesmo boa para iniciantes. E no verão, para aquele efeito de pele natural que parece que não tem nada, mas está tipo linda. Os produtos são incríveis. Eu utilizei o verão inteiro. Ah, só para dizer que setting sprays. O que eu mais usei o ano inteiro, consistentemente, foi o All Nighter, mas o Ultra Glow. Eu antes utilizava o All Nighter clássico. Aliás, já está quase a acabar. Também utilizei muito em noivas. Pá, sabem porquê? Porque ele tem a duração do All Nighter, que é sem dúvida o spray que dura mais de toda a vida que eu já tenha experimentado. Só que o All Nighter, o normal, não deixa qualquer tipo de acabamento de glow e à pele. Este novo, o Ultra Glow, tem a fixação de All Nighter, mas deixa um aspecto de glow e à pele que eu amo profundamente. Portanto, é o melhor dos dois mundos. Sem dúvida que este é o meu favorito. Quando eu queria uma extra hidratação, Fix Plus, também falo dela há anos, menção honrosa do final do ano que tem, eu acho que ele é muito parecido a este, sabem? Eles são mesmo parecidos. É o Airbrush Flawless Setting Spray da Charlotte Tilbury, com um mist mais tipo prezeroso, mais fininho. No entanto, em termos de valor, eu acho que é ela para ela. São os dois caros. Portanto, olhem, ficam aqui duas opções muito parecidas. Eu acho que eles são dupes. Funcionam os dois super bem e são os meus favoritos. Ok, vamos passar rapidamente para o olhos. Só dar uma menção honrosa ao único primer que ocupa o meu coração. Primer de pálpebras, primer de sombras. Para quem tem pálpebras oleosas como eu, meu cabelo está péssimo, desculpem lá. Para quem tem pálpebras oleosas como eu, fazer a sombra durar o dia inteiro é um desafio. Imaginem, este look está aqui há 12 horas. Nunca na vida estaria se eu não tivesse utilizado isto. Entendem? Porque a minha oleosidade come as sombras todas e escorre tudo e bye bye beijinhos e abraços. Portanto, eu já os comentei tudo o que é primers e há primers que funcionam relativamente bem comigo. No entanto, a única coisa que me faz durar um dia inteiro é isto. Portanto, Nars, Mates Proof, eu acho que este é o meu... Eu acho que este é o primer da minha vida desde sempre. Venha lá o que vier, eu e este somos para sempre. Isto agora é complicado, porque paletas de sombras... A verdade é que o que eu mais usei este ano em termos de paletas de sombras foi ou as duas da Vivo. Tipo, eu usei tanto isto, tanto em mim como em clientes. Tanto, 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 tanto a Muse como a clássica. A clássica eu só a comprei este ano, acho eu. Eu acho que comprei este ano, ou foi no final do ano passado. Olha como é que ela está. Para uma paleta que... Eu tenho um monte de coisas. Para uma paleta que tem menos de um ano, está tão usada. E isto são sombras enormes. Eu usei-a imensa. É uma paleta de neutros, basicamente. Com uns pops de dourado magníficos. Vive, é tão bom, meu Deus. A fórmula é inacreditável. E a Muse, que já tem um ano e... Dois? Por acaso, não sei. E esta também. Em tons rosados é magnífica. Magnífica, magnífica. Está super usada. Estas foram as que eu mais usei o ano inteiro. Para maquilhagem rápida, de dia a dia e simples, pá. Lily Makes. Um spoiler. Este que eu estou a utilizar aqui, eu experimentei. É a paleta da Lily Makes, a Influência número 2. Esta paleta, a número 1, é tão boa. E agora ainda sim, uma número 2, que é tipo incrível. Muito bom. E isto é inacreditável como é que é tão barato. Estas paletas para o dia a dia são incríveis. Devo dizer que no meu kit, uma que eu utilizei muito, 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 muito em noivas. Não tanto em mim, acho que em mim usei 3 ou 4 vezes, se tanto. Para noivas, utilizei muito uma da quem disse para mim isso, que é a Love Palette, que eu vou por aqui. Usei imenso em noivas, tem tons de transição magníficos. E em conjunção com outras coisas, era uma paleta que estava sempre no meu kit. Portanto, imenso a uma rosa para essa. Máscaras de pestanas, é assim. Esta é consistente. Já é para a minha terceira ou quarta. É a minha máscara de pestanas favorita de toda a sempre. A Lash Freak. Dá um efeito de volume intenso, intenso, intenso. Pretas, 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 espessas. A escova é assim meio esquisita, mas se vocês amanharem com ela, é magnífica. Ela é uma máscara que é mais para o cara, mas se vocês tomarem atenção à Look Fantástico ou forem-me seguir no Instagram, porque cada vez está em promoção, eu digo no Stories, conseguem comprar-la a um preço muito acessível. Eu já a comprei tipo a 12, 13, 14 euros. É uma máscara que normalmente o preço dela, o PVP, é à volta dos 30 euros, mas está muitas vezes em promoção e graças a Deus, porque é magnífica. E eu já vou para aí no terceiro tubo. Outras duas que eu utilizei muito este ano foi a Magstack, que não é das que dura mais em termos de smudge proof. A seguinte, esta aqui, estas foram duas que eu descobri este ano. Esta eu utilizei muito, eu estou tipo a desfocar. Esta eu utilizei muito porque é smudge proof. É tipo esta em termos de duração. Ela não mexe por nada, oleosidade, suor, chuva, tudo. Não sai, esta curl bounce. E é até difícil desmaquilhar com ela, mas eu gosto mesmo disso dessa duração. Gosto muito da escova, eu gosto muito do efeito. É mais uma máscara de pestanas que dá alongamento e curvatura, mas também dá um volume interessante, o levei muito para a viagem, porque dá um efeito não tão intenso, ou seja, quando eu quero uma maquilhagem mais intensa e quero que dure, tem que ser a Lash Freak, obviamente. Esta dá um efeito mais natural, mas eu mostro a minha enroladinha e que dura. Utilizei-a imenso, aliás, a minha está mesmo quase a acabar. Esta aqui não é tanto pela sua duração, porque é daquelas que, se eu estiver a suar muito, vai transferir um bocadinho, mas eu adoro o efeito dela e utilizei-a também muito este ano. É das minhas máscaras favoritas de tudo e sempre. Está numa top 5 máscaras de pestanas favoritas por causa do efeito dela. E é uma fórmula que é muito, muito fácil de ir fazendo de camada, acima de camada, acima de camada, acima de camada. Quanto mais seco está, melhor fica. Eyeliner's foi muito rápido. Tenho que falar dos da Mina. Estes da Mina, é a Mina que se diz, é uma marca que tem um 3. Estes eyeliners são espetaculares, duram, são tipo smudge proof. Vocês estão a perceber que há aqui um padrão comigo, que é eu tenho pálpebras boelhosas, portanto, tudo que vier aqui para os olhinhos tem que ter algum tipo de boa duração, ou boa resistência, ou tem que ter a ajuda do primer. Estes eyeliners, eu descobri o castanho, acho que numa beauty box da Look Fantastic, e depois comprei este azul. Acho a fórmula magnífica. Ele não é o pincel que eu mais adoro, e já disse isto, mas eu adoro a fórmula, porque dura, 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 e adoro as cores. Este castanho é um castanho avelã lindíssimo, fica bem tanto com olhos mais esverdeados, como com olhos mais azulados, até com olhos castanhos. E este azul também é incrível, e tem uma duração espetacular. É daqueles que eu não preciso pôr primer em nada. Eu ponho mesmo na minha pálpebra oleosa, ele fica lá e não sai o dia inteiro. Tem que dar uma menção ao rosa. Para a melhor eyeliner de toda a vida que eu descobri no final do ano, a eyeliner preto, que é da VIV, que também é seme desprofital como àqueles que não sai o dia inteiro, no entanto, este tem. Eu amava que isto viesse em mais cores, porque, imaginem, gosto muito disto, mas se eu tivesse estas cores nesta fórmula, e neste pincel, meus amigos, esqueçam isto, porque este pincel é o pincel mais incrível de tudo sempre. É fino, é preciso e é em pincel, não é em feltro. Ou seja, não sei. Lápis de olhos. Cada vez que eu era para utilizar lápis na linha d'água, são sempre os mesmos. Chanel Stilo Eau Waterproof. Já aos anos que são, porque são à prova d'água, duram, têm mil acabamentos, desde os mattes aos metalizados, aos purpurinados, e, efetivamente, não saem. Eu meto de manhã e, tipo, imagina, hoje eu apliquei este e não retoquei. Está lá, na linha d'água, e é incrível. Rosa, descobri este ano estas Turbo Magic que tinham que aparecer aqui nos favoritos do ano. Se foram os produtos que eu mais uso em um ano inteiro, não porque eu não vou todos os dias para a minha vida normal, não vou todos os dias com pigmentos pressionados, tipo, para a rua, ou para o trabalho, ou às compras, ou whatever, porque às vezes não se atoa, não é? Mas, e eu estou sempre a falar isto de toda a gente, isto tem que ser mais uma honrosa, não pela quantidade de vezes que eu usei, mas pelo quanto eu me apaixonei e o quão único eles são. Quão únicos eles são. Os pigmentos pressionados Turbo Magic Pigment da marca Constance Carroll. Isto vende-se na Make Beauty, custa, tipo, 2€, e vocês têm mil cores e mil acabamentos, são pigmentos pressionados, vocês põem com o dedo, é a melhor maneira de os aplicar, põem na palpa e eles colam imediatamente. Têm desde acabamentos glitter, acabamentos metalizados, acabamentos completamente opacos, top coats, e são bem baratos, têm mil e uma cores. Acho que isto é uma serve. Produtos de brancelhas, a verdade é que eu fiz o Brow Elimination no serviço da Benefit e isso mudou a minha vida. No entanto, até mudar a minha vida, o Benefit 24 Hour Brow Setter mudou a minha vida. Eu adoro aqueles produtos tipo os Soap Brows Avid, o Anastasia Brow Freeze, etc. Mas isto pode ir a dia, é muito mais fácil, porque isto é um gel que não, tipo, resiste a tudo. Vem já a própria da escova. Eu uso, normalmente, com a parte achatada da escova para depositar muito produto e depois escove para cima com as cerdas e não sai ambientar. Para apreencher, dependendo do efeito que eu queria, os que eu mais utilizei, tanto foi para aquele efeito como eu tenho hoje, aquele efeito tipo pelo a pelo, desenhado com uma caneta, o NYX Lift & Snatch Brow Tint Pen, foi o que eu mais utilizei, foi o que eu utilizei hoje. Ou então, Precisely My Brow The Benefit, este continua a ser o meu favorito e foi o que eu mais usei o ano inteiro. Lábios. Vou ser muito rápida, porque vocês sabem que eu fui muito consistente nos produtos de lábios. O lápis de lábios que eu mais utilizei o ano inteiro porque estou a utilizar hoje e que tipo, é o meu lápis de lábios. Se eu pudesse, se eu tivesse que ter só um lápis de lábios seria este, que é o Vive Lip Definer do Tom Bark, que é um castanho neutro, é completamente neutro, é este que eu tenho aqui à volta. Dá aquele efeito contorno labial neutro, nem é quente, nem é frio, é perfeito para o meu tom de pele e eu amo isto. Por fim, em produtos de lábios eu utilizei muita coisa. Em termos de botão em barro utilizei muito aquele da Vive, o Promise, o rosa nude. No entanto, é assim, muito honestamente, eu, para quase tudo o ano inteiro, eu optei por este Super Stay ou pelos matte inks ou pelos vinil inks que saíram este ano. Os vinil inks foram sem dúvida os meus favoritos do ano. Embora só tenham aparecido mais ou menos a meio do ano, mais para o fim do ano, desde que eu os descobri são tipo, pá, é o que eu uso a maior parte do tempo e acho que vou acabá-los a todos em tempo recorde. Antes disso, estava a utilizar os matte inks. Não transfere, não sai, não nada, não desvanece. É mesmo aquele produto que vocês podem levar para um festival, para uma saída à noite, para um jantar, whatever, eu não tenho que estar preocupados em estar a retocar. Ok, peraí, não se vão embora. Então, quero só falar de 3 pincéis muito rapidamente. Eu sei, vocês já estão saturados e eu entendo porque este vídeo vai ser provavelmente longo, mas é assim, vocês podem começar a escrever enquanto eu agora falo, vocês podem começar a escrever os vossos favoritos do ano. Pelo menos dei-me o vosso top 5 produtos deste ano, vá lá, 2022. Para terminar, tenho que falar de 3 pincéis menções honrosas de base favorito de sempre. Há um problema, no entanto. Este pincel é de edição limitada e só há uma vez por ano na altura em que ele sai que é na altura... Eu achava que é na altura do dia dos namorados e afinal é na altura do câncer da mama. Eu este ano descobri um muito parecido da mesma marca da It Cosmetics que é o Star Foundation Brush. Tem exatamente o mesmo acabamento e deixa o mesmo acabamento na pele. Aliás, eu fiz um Reels no Instagram a comparar os dois. Deixou exatamente o mesmo acabamento na pele e tem o mesmo género de cerdas e são da mesma marca e este está disponível o ano inteiro. Este tem um formato de estrela, este tem um formato de coração e outro que eu não larguei este ano inteiro para fixar o rosto com pó é um da Arjan que é uma marca portuguesa. A Arjan mandou alguns pincéis e eu testei-os este ano. Gostei de todos mas este destacou-se para mim que é o 102. Ele é assim, não é nem muito grande nem muito pequeno e é assim meio... Não é completamente achatado mas também não é bicudo. É perfeito para pôr pó. Eu tanto utilizei para pôr pó aqui embaixo como para pôr pó no rosto. Gosto muito de calcá-lo para fixar a maquilhagem ou para fazer retoques. Ele é excelente. Eu levei-o para todas as minhas viagens como um único pincel de pó tanto para debaixo dos olhos como para o rosto inteiro. Isso é de lavar porque normalmente eu preciso sempre de um para os olhos e um para o rosto e este é também perfeito e o formato é perfeito tanto para fixar os meus olhos como para fixar o rosto inteiro. Adoro as cerdas, adoro a maneira como está pressionado e quero mais 20 dedos porque isto é incrível. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Já não estou a aguentar mais olhar para o meu cabelo que está podre hoje. Apenha em chuva e já está assim meio frisado. Eu bem tentei pôr estas coisinhas aqui de lado para dar um toquezinho mais giro mas não está fixe. Espero que tenham gostado obviamente destes produtos todos. Eu sei que falei muito e falei de boi produtos e devia ter sido muito mais contida mas é os favoritos do ano. Quando veem estes vídeos vocês já sabem que têm que ir buscar um chá e que vai ser demorado. Portanto, isto foi o meu tempo de antena. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam obviamente de deixar os vossos favoritos de 2022 de maquilhagem em baixo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo.